Boa tarde a todos e a todas. Como os José Reis e o Ruitavares já disseram, hoje aqui nasce algo novo. Hoje aqui cidadãos que vieram de muitos caminhos, muitos percursos, muitas iniciativas ao longo dos últimos três anos, movimentos, organizações, assumem a responsabilidade de construir coletivamente um movimento de cidadãos que seja capaz de dar uma resposta política à situação de urgência que o país hoje vive. Nos últimos anos a sociedade portuguesa foi sujeita a um sítio de violência política como não havia memória na nossa democracia. Em particular ao longo dos últimos três anos, quebraram-se laços de solidariedade entre grupos sociais e entre gerações, houve um empodrecimento generalizado em grande parte da população. Tivemos um sentimento de crise, de confiança nas instituições públicas e nas instituições políticas e temos hoje esta sensação de que vivemos num país que parece não ter futuro. Não se trata de fazer como fizemos tantas vezes ao longo dos últimos anos de remunerar aquele que são os tristes indicadores de um desemprego da pobreza, da imigração que Portugal tem sofrido ao longo dos últimos anos. É algo mais profundo, algo mais fundamental que se está a quebrar nas nossas relações sociais, nos nossos laços direitos e nas nossas vidas. Como não acontecia há alguns anos atrás, hoje, cada um de nós tem um desempregado numa família, tem um amigo que vive numa situação de absoluta precariedade ao nível laboral ou conhece alguém a quem os filhos já emigraram e não estão no país. E é aqui, é nas nossas vidas, nas nossas relações, nas nossas expectativas que vamos perceber que temos um país que se está a desfazer. E sabemos, todos aqueles que estão aqui hoje presentes, todos aqueles que subscreveram esta convocatória para uma convenção do cidadão, que não basta fazer a denúncia e não basta, certamente, alimentar algumas intenções gerais. É necessário assumir toda a responsabilidade pelo tempo que estamos a viver. E é necessário assumir coletivamente, num esforço de responsabilidade cívica, a vontade de mudar a governação do país, para sermos capazes de mudar a vida das pessoas. Essa mudança na governação só é possível se formos capazes de construir, uns com os outros, na nossa vontade, uma proposta política que seja capaz de, nas próximas eleições legislativas, obter um mandato político claro e forte que permita mudar o mundo do país. Um mandato político que leve a sério a maioridade da democracia portuguesa e que leve a sério aquela que é a responsabilidade dos cidadãos pela escolha do seu futuro. Portugal enfrenta, hoje, uma situação em termos financeiros, económicos e sociais muitíssimo difícil. E o que tem pela frente são constrangimentos externos e internos que vão exigir muito empanho e muita luta política. A próxima governação terá, necessariamente, e isto não pode ser escondido do debate democrático que temos daqui até às próximas legislativas, o país terá que fazer escolhas muito difíceis. Nesta convocatória, nesta reunião de vontades de gente que veio de percursos diferentes e de caminhos diferentes, assumimos a vontade de construir um programa que saiba defender o que é fundamental no regime democrático em Portugal e que esteja disposto a fazer estas escolhas. As escolhas que recusam novos cortes nos rendimentos dos pensionistas ou dos trabalhadores portugueses. Escolhas que mantenham na esfera pública os instrumentos necessários para relançar uma política de crescimento económico e de criação de emprego. Escolhas que combatam a pobreza, que combatam a precariedade que se tornou viral na sociedade portuguesa e que hoje coloca à margem do contrato social centenas de milhares de trabalhadores e de famílias e que não pode continuar. Fazer as escolhas que credibilizem a coisa perdida. E, portanto, debatar pela transparência das instituições públicas e políticas, pela transparência da ação do Estado, pelo combate à corrupção e pela luta contra a promiscuidade entre o público e o privado. E uma escolha que defenda o país e a Constituição no plano europeu. Acreditamos que a construção deste mandato se faz, só se pode fazer, com o empanho, com a persistência, com a vontade, a força e a generosidade de uma participação cidadã que leva a sério a sua capacidade de definir as escolhas futuras de uma governação. Porque sabemos que só connosco todos é que pode ser diferente. E é agora tempo de avançar. Obrigado. Obrigado.